Começando aquela live marota, posso chegar aqui, na piscina do celular, tô gripado aí na foto, vou fazer umas duas semanas, três que eu tô gripado, foda. Só dar aquela compartilhada aqui rapidinho. Tchau. Beleza. Deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho. Peraí. Tô mexendo o celular aqui rapidinho, por isso que eu tô, não tô entrando de respawn ainda, só muito. É louco, porra. É louco, porra. O YouTube fica mais fácil de fazer tweets, tá bugando pra caralho. Merda. É louco, porra. É louco, porra. Vamos lá. O quê? O quê? Quer dizer, atrapa a rumbo. Forcando o clavimento. É, itu. é só bota a cara levou para lá o cara já chegou aliás no drop shot ele chegou e deitou para tomar o outro drop shot o que é a granada Quem é da puta, eu tenho que ser parte. Quase que eu não pôr outro lado também. Saque, saque ainda não. Estão fazendo o motor ali pra foda. Eu não vou. Vou. Ficar ali. Vamos. É. Olha que vai aqui. Ainda está com o maluco. Der. Errou. Ele está com o maluco. Errou do maluco. Errou do maluco. Ele está com o maluco. Ele está com o maluco. Ele está com o maluco. E aí Caralho Muito nerviço E aí 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 Atenção! O que é isso? O meu celular tá bugado, puta que pariu. Foi. O meu celular tá bugado, puta que pariu, 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 puta que pariu. O meu celular tá bugado, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu. O meu celular tá bugado, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu. O meu celular tá bugado, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu. Ah, só dei assistência, mano, mano, tá de brincadeira. Morre. Morre. E aí, se arrependa, mas tem que ir embora. É, quase morreu. E aí, tudo por aqui. Fala, bora pegar pelo alto, caralho, hein? Amigo, o titio bravo foi centralizado. Boa, Flávio! Porra! Porra! Poder me ajudar, ok? O que é isso? Atenção! Vou acabar com esse fultão! Vou abrir esse fio! Merda! Tipo, não tá vigiando a porra da NF aí, fica foda, né? Char, está neutralizado. Eu levei esse fio da p***, pelo menos. Fui revido e lotado, tá? 45 de HP. Opa! Você está controlando o fio de p***? Descobre você, minho paciente. Essa alvo aqui é boazinha também, eu achava que ela era ruim, mas eu decidi jogar um pouco com ela. Não é ruim não, achava que ela era ruim. Vou abrir a brata, foi perdido. Vou pegar a brata com ela. Defendo, isso que é giro! Hum... Hang on, there's me coming. Opa! Opa! Pega o pacote! Pega o pacote! Pega o pacote! Eu quero dar aquela carregada básica. Eu quero dar aquela carregada básica, eu quero dar aquela carregada básica, eu quero dar aquela carregada básica. Eu quero dar aquela carregada básica, eu quero dar aquela carregada básica, eu quero dar aquela carregada básica. Eu quero dar aquela carregada básica, eu quero dar aquela carregada básica, eu quero dar aquela carregada básica. Eu quero dar aquela carregada básica, eu quero dar aquela carregada básica, eu quero dar aquela carregada básica. Eu acho que ele tem um mal. Não, eu tenho um pacote. Eu fui da puta ali. Boa. O cara quer ir, eu acho. Caralho! Achei que tava ali ainda, mano. Merda! Já foi. Porra, os caras no camarote não deixaram matar o cara que tava atrás da pilastra. Aí fica foda. Pegou aqui em cima. Pegou aqui, pegou aqui, pegou aqui. Foda. Porra, pegou aqui. Atenção! O objetivo de mexer está desdraver. Atenção! O objetivo de mexer está desfragedado. Teve! Não! Todos os dois! Atenção! 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 Caralho, não vi! Caralho, velho! Devia ter saído metendo a cara também assim, mano. Devia ter olhado o minimap. Acho uma foda. É esse 23 aqui. Aqui. Firemos lá na Charlie também. Amém! Vem, vou acabar com isso. Vem, vamos. Vem, vá! Vem! Vem! Vem, vá, vamos. Vem! Aperte! O que é que você acha? O que é que você acha? Apenas a metralha azul em cima da LEC e da sua localização. Objetivo bravo e neutralidade. Apenas a metralha azul em cima da LEC e da sua localização. Apenas a metralha azul em cima da LEC. Apenas a metralha azul em cima da LEC. Apenas a metralha azul em cima da LEC. Os nomes são otimizados do Boston. Apenas a metralha azul em cima da LEC. Não tem nada de fora! Você não vai me merda para sair! Braskid também não saiba de casa na sexta na sua cor. Braskid é foda ficar matando a nova Braskid. Ainda não Braskid! Fala tu! Acabando de tomar suas drogas no chip! Estou falando que é verdade. Braskid é foda Braskid! Mito é Braskid rapaz! O mito do Xbox anime Brashkid aí. Claro que não! Porra, Brashkid! Aí tu quebra firma! Já foi! Brashkid, você tem a ajuda! A sua abdica! Acho que tem nele embaixo. Cara, achei que tinha nele ali no canto, só que tinha no outro canto ao invés do canto que eu mirei. Foi, mais um. Põe tudo baixo, se tiver da puta. Mano, nem dá pra ler o comentário direito. Porque eu tô olhando pro jogo aqui, o celular. Tô usando o celular pra olhar os comentários. Fica muito difícil. Quando tem duas telas, aí fica complicado. Ah, Felipe, tu tá na live também, né? Mandar um salve pra tu, seu porra. Porra, tu deu mole, tu foi expulso lá, minha viada. Porra! 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 Hum, tava lá. Não, não, não! Aí, gente, não dá pra ver aqui, mas a live pra vocês tá de boa? Tá sem travar aí? Tá show de bola? Só quero saber se tá numa boa se minha voz não tá zoada. Minha voz é zoada, mas se na live não tá zoada. Mas, enfim, vocês entenderem. Ai, caralho, bosta. Puta que barulho. Caralho, 5%. Tô louco, mano. Tô gripadão, mano. Porra. Uma merda. Minha que tomar a época. Deve ter a época, aliás. Abneru! 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 Esse é o nosso objetivo atual. O nosso objetivo atualmente é o nosso objetivo atual. O nosso objetivo atualmente é o nosso objetivo atual. O nosso objetivo atualmente é o nosso objetivo atual. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. 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 aqui ó o programinha aqui o programinha que uso para gravar e também tem dentro do jogo tipo é do drive da minha placa de vídeo ele vem junto entendeu eu achei que ia aparecer na live mas não apareceu não apareceu não tô com medo de minimizar e a live parar velho opa casper border outro mapa do bf3 mas aparece ali o overlay o canto superior canto superior esquerdo aparece ali em cima do tempo de gravação é ele que tá fazendo contagem tempo de gravação e deu porra esse mapa também é maneiro a uns pêr borde a tentar fazer uma coisa eu vou com a primeira onda sabe até a prisão do caralho k12 nós tentar fazer uma coisa né porra tem uma nota certa O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? é eu ganhei o o o o o o o o A bola, pega aí! Caralho! BMR! Que merda, mano! Pega aí! O único ruim dela é que ela tem pouco dano, cara. Vai pra longe, sabe? Pelo menos que me saiba! Sério? Essa AK-12, cara. Ela tem no Combat Arms também. Você não tem no Combat Arms. Um jogo que eu parei de jogar um tempo, depois começou a ficar uma porcaria. Ela tem no Combat Arms também. Tem a EK no Combat Arms também. Você vê, cara. Na hora que o meu BF4 fechou, você vê lá, nem tenho ele instalado. Ela tem no Combat Arms também. Ela tem no Combat Arms. Não, não! A gente não se cumpriu! Ela tem no Combat Arms também. Ela tem em置ca do Yan'R! Vocês têm no Combat Arms também. Morrer a ninguém! Eia, como ela tem no Combat Arms. Eu não sei! O TG Black está neutralizado! Aviso! O TG Black foi tomado! Olha isso aqui! Tá certo! Bem-vindo, é um mero futebol! Vist... Eles podem chegar lá para baixo! Ostraso! Já foi outro, só no Teco-Teco! Atenção! XV de Boeco! Bargamento sempre perdido! Essa peste vai cair! Marquinhos Eu vou mandar meu problema depois. O cara me travando, o cara do meu time velho, é sério? E esse jeep ali filho? Me atenta lá no outro, ele subiu e deu um tempo. O cara me travou, o cara me travou. E o cara me travou. Rápido, tanto de cuidado. Já estarei na sua mão. Vamos! Alguém! Vamos ver isso! Tá pegando a porcaria da... Meu veículo precisa de preparo! Me desveste! Me desveste! Me desveste! Me desveste! Caralho! Me desveste! Me desveste! Vamos, os primeiros socorros! Pega aí! Não dá! Sai daqui! Não dá! Ah, hit kill! Puta que pariu! Cara, me deu hit kill de AEK mano, sério isso! Não dá! Eu não gosto muito de Nike não! Não gosto muito não! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Pega aí! É! Estou vendo o helicóptero! O que for foi! Você亡ina! Fica aí! Vem, você! Pra queita! Gostei! Olá, saia! Vem de 2 mas a cara do caralho! Isso aqui é inimigo! Eu tenho um susto agora. da ECA não, a ECA é a pior demais, só tem ouro para mas eu não gosto de ela não, você viu que eu nem uso ela de ali, parabéns a gente, Zona Olha aí, comada, 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 comada Primeiro chocando com seu pé, vem aqui É, é bom apelar, não curta, não tem senão Quero mais é que voa Toma essa! Toma essa! É! Ah, eu não vivo, tacar o kit eu morri pro cara Falei da frente a frente E aí O que dá segundo cara mas não consegui né Você não viu Mirando certo é o cara Só não entendi porque eu te errei Aí não tem como... Ah, eu tiro um passo ali não Agora eu entendi Que merda né Que merda mano Que merda mano Música 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 Eu tenho um poder GQB, só que eu tenho um pão no frio da puta que eu tenho de tanque ali. O ROTB, portanto a Deus Abistei um helicóptero. Tem um helicóptero amistado. O que é o Marquerque? Ele quer atacar em fantaresTO. Deve que spQué tu, eu for de ecrã. Oh. O que é isso? Só tem campain nesse mapa, meu deus! Perdeu de controle do objetivo do E3. Com licença de armazenamento de nova sorte da sua localização. Toma ai, olha o kit médio! Carro, abra, abra! Ah, sério? O cara não morreu? Puta que pariu, mano! A gente vai jogar no meu corpo aqui no meu corpo no meu corpo. Carro, abra! Dou a pouco. Ah, está o que eu vou lá! Deve ser muito forte. Dois, não tem uma polícia para nos seus quises anteriores. Com licença de armazenamento de novo. Ah, dois! Deve ser muito forte. Estou assistindo. Vai ter um tanque de nilho. Cadê esse cara? Isso aí é o que te mexe. Pega o ângulo ele. Vai ter um tanque de nilho. Cuidado. Ai, caralho. Se eu tiro a cara, eu treco de tudo. Caralho, droxa. Leva o T-Bag aí, não consegue pegar as choca caso caralho. E GO! Olha isso aqui. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos! Não, 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 não. Get across, get across! Aqui, aqui, ninguém... Tem um tanque hostil. Estou vendo um tanque hostil. Tem ninguém aqui. Estou vendo? Estou fazendo aqui uma pulada. Estou fazendo aqui uma pulada. Não aumenta. Esse cara coopera demais de DMR. Eu nunca vi. Vou ver um só andar do AT. E aí Como está ouvindo Porra Eu tenho ele capturando esse instante Pessoal Eu não vou porque Então eu vou a enfrentar Eu vou para a frente Para a frente Eu vou para a frente Eu vou para a frente Nós vamos para a frente Você vai para a frente Eu vou para a frente Eu vou para a frente O que é isso que eles estão no chão? Gente, médico, no seu pé! Pega aí! Eu adoro a sua posição atrapalhada para o sniper em mim! Porra, eles estão travando bandeira esses bichos! Herodes em mim! Todos atrapalhados em mim! Caralho, cara de impacto! Sério isso, velho? O outro achou que ele me matou ali na pistola também, o sniper ali. Eu vou tudo. Eu vou tudo. Eu vou tudo. Eu vou tudo. Pega aí! A morte da sua localização tem que ir em qualquer outro lugar. Valeu, velho, cara! Tem os metidos do lado! Toma ação, venha! Avisei o exame de chuva ao avesso a sua posição, Ju. Aquele seu objetivo, objetivo, nosso objetivo... O que você fica com a frente? Chega! Será que eu tôvendo lá na torre? Eu estou preso! Eu estou preso! Tem que ter que lembrar aqui esse filho da puta que fica Ele vai ter que lembrar aqui Ah, serviço! Nada. Não há mais nenhuma coisa! Não há mais uma coisa. Eu não faço nada! Basta! Não há mais uma família! Não há mais uma família! Não há mais uma família! Parece haver um auxílio de bloca tótica. Que gripe de cara aqui era? Eu sou bom pra cara de DMR, velho. Só de DMR. Acabando já. Acabando já. Acabando já. Acabando já. O DJ pegou aqui alto. Acabando já. 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 Eu vou pegar os primeiros robôs pra você. Estou vendo, vem pro inimigo. Abistei, eu estou jogando inimigo. Provação dos vozes de volta. Fondo Eld. A sua localização aparece na unidade hostil. Provação dos vozes de volta. Estou vendo, estou jogando inimigo. Não morre não, caralho. Atenção! A distância é um soldado hostil. Cuidado, muito roxo. Estar, estar amistado. Eu dei bola e fiquei parado também. Estar, estar amistado, uma metralhadora hostil. Cuidado. Mais ao norte da sua organização, parece haver um helicóptero no início. Atacaramos de perder o objetivo. E aí E aí E aí Tá. Sério que tenho que pular por aqui? Aí, aqui tem, tipo, bata a fã que dá isso. E aí E aí E aí E aí A Oeste, de onde você está, aparece havendo um soldado hostil. A Oeste, de onde você está, aparece que está o poder do Voter. O que vocês estão ativando? A Oeste, de onde você está, aparece os soldados hostil. Vou errar. Os caras desistiram da B. Não, 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 não! Está aí o kit médico. Pega logo ele. Amigo, objetivo bravo foi neutralizado. Não, 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 não. Não, não, não. O que é isso? Ahem, não é? Ahem, eu ia matar esse filho da p***, cara. Esse cara que tava de iname, que culou de paraquedas. Ahem, eu ia matar esse filho da p***. Ahem, eu ia matar esse filho da p***. Ahem, eu ia matar esse filho da p***. Ahem, vamos ver. Ahem, eu ia matar esse filho da p***. Ahem. Ahem, eu ia matar esse filho da p***. 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 Então o jogo geralmente fica salvo no meu segundo HD. Que é esse aqui, o de 2TB. Aqui ó. Esse aqui é o de 2TB. Esse aqui é o de 250GB. Esse aqui eu só deixo o sistema instalado. Às vezes quando eu deixo salvo aqui em formato, aí eu passo para instalar de novo. Às vezes o jogo corrompe. Aí, se eu reparar o jogo resolve. Deixa eu ver aqui. No caso o BF3, né? O BF3 quando tá corrompido, às vezes ele fica bugando para abrir. Vamos ver. E aí, se você for. No caso o BF3, né? Depois do nosso trabalho... Vamos ver aí. Vamos ver já, com o BF3. E aí, com a BF3. E aí 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 Caralho 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 Cadê meu desktop Meu Deus Meu Deus Tudo culpa Do BF3 Ok né E aí E aí Ok né Não volta essa porra Não fecha o Google Chrome Caralho Velho Que merda Ahá Agora foi Tchá Só as winks aí E aí E aí E aí Eu vou tentar abrir para o BF3 Web Helper aqui Pra ver se vai E aí 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 Acho que agora vai, eu acho Eu só tenho que esperar a porcaria da fila Isso que é foda Agora tem que ir, pelo amor de Deus Ae, porra, agora vai Vou botar o comandinho do FPS aqui do BF3 Tá vendo? É diferente pra caramba, né? Agora eu tô vendo se você colocou que não pegou o BF-3, né? Agora você dá uma olhada como é que é. Mas a jogabilidade não é tão diferente assim da do BF-4. Só que ele é todo em inglês nesse jogo. O objetivo foi perdido, eu repito, o objetivo foi perdido. E aqui é M4, aqui é M16, aqui tem M16A3 no BF-4, não tem. Aqui tem M16A3, e M16A3 aqui é automática. Full automática. Cadê M16A3? Doi! Vamos tentar a jogada! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nós temos o objetivo! Eu vou sentar o pecado, peraí. Possibilidade. Agora sim. Ok. 2. Ok. 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 O sol e o jogo é outro para não é mais a mesma coisa com muita coisa que há com o seu avô. Agora está abaixo. Agora dá mais... Não deu pela dispensa. Sim, o BF4 é mais otimizado. Eu vou ter alguém que mostre. Eu vou ter uma espada de ponta ao Meio. Eu vou ter uma espada deңo. Não, 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 não. E aí Certo, eu sei, vou procurar a passagem E aí O que é isso? No final, ele não me deu a sua vida Seu cara 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 Sentiu Vim Esses . 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 Enfim 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 O que é isso? O inimigo é encontrado, por favor. Esse quality tá de puta que pariu, velho. O inimigo é um parque, velho. Eu estou stuck! Eu não posso ir aqui. Vou lá. Vou ficar lá. Os inimigos estão escutados, por favor! Os inimigos estão escutados. Eu vou me dar para a F2000. E a espada da frente! Vamos lá! O cara vai achar que eu estou de hack! Acosta! Não vai achar que eu estou de hack! Vai falar que eu errei um tiro! Tinha que tirar um cara aqui! Onde é ele? Onde está ele? A gente vai pegar o desenho do que caiu A gente acabou o banheiro Opa Ah mano, me deu hit kill. E ele também. 55 de HP se for da puta. Deve fazer o meu aqui. Ele jogou a bola. Ele está aqui em baixo. Vem passar um pra cá se for da puta. Ainda que é tirando os caras do meu chão. Nossa. Vamos lá. I spotted an enemy tank. Over. Most are tanks spotted. Over. Most are tanks spotted. Over. Nossa, eu acho que eu tô chato até que eu subi Não, tava recorrendo o torcão, tá bem explodido O live aqui O que é isso? Enfim! Enfim! . . . . . . Tô com um velha chai. Eu vou pegar mais! Ei, eu preciso de alguns rounds! Ok! O que é isso? O que é isso? Eu preciso de alguns rounds! Amor, quase aqui! Ah, eu preciso de alguns rounds! O que é isso? Eu preciso de alguns rounds! Vamos! 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 Galete, para o que você quer? Esses voos são engraçados! Eu, Dr! De quem vai para o que? Não. Segue para mim! Ok! Segue para mim! Esposa! Ok! Segue para mim! Esses vozes não, né? E aí, por favor. Então, por favor. Por favor. E aí, pessoal. Por favor. Por favor. Ok. Não se desculpe. Guys, por favor. Por favor. Por favor. Não se desculpe, por favor. Não se desculpe. Por favor. Por favor. Não se desculpe. Não, não. Não. É muito engraçado, mas... Não se desculpe. Não se desculpe. Não se desculpe. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Não. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ele se passa a calcána Onde está a fast mover? Spotted, over. Onde está a fast mover? Spotted, over. Onde está a fast mover? Onde está a fast mover? Onde está a fast mover? Nos dejanos! Onde está a fast mover? Vamos, 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 vamos. Objective. Get your red field! Enemy sniper spotters. Over. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?